Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos recebendo aqui nos estúdios da JPTV, o recém-inaugurado estúdio, a Dalva Regina Garcia Miller, professora, ex-diretora da Biblioteca Pública, ex-Mis Objetivo Montenegro. Tudo bom, Dalva? Tudo bem, tudo legal. Bom, tudo legal. Vamos começar lá, cronologicamente, lá no início, né? Quando a Dalva foi candidata e foi eleita a Misa Objetiva Montenegro, não era a Dalva Miller ainda, era a Dalva Regina Garcia, né? Era solteira ainda, né? Era solteira, tinha 17 anos. Como é que foi esse momento da tua vida, Dalva? O que tu te lembra disso? Como é que chegou o convite para te ser candidata a esse concurso? Neste ano de 64, houve um grande concurso de Miss Montenegro. Quem que organizava, tu te lembras? O Clóvis Gulati. O Clóvis Gulati. O Clóvis, meu grande amigo e querido Clóvis Gulati. O Clóvis iniciou convidando todas as entidades de Montenegro que quisessem representá-los nesse concurso. Então, Clube Rio Grandense, Cantegril Clube, Grêmio Gaúcho e o meu nome foi gentilmente dado pela Associação Atlética Renner, que no tempo a minha avó trabalhava lá, era uma das associadas fundadoras da Associação Atlética Renner e a minha vida era em função disso, já que ela trabalhava há tanto tempo lá no Renner. Então, carinhosamente, eles me convidaram para representar a Associação Atlética Renner. E onde é que foi esse concurso, Dalva? Foi no Clube Rio Grandense e nesta noite, mais ou menos, tinha, eu acho que tinham 10 candidatas, umas 10 candidatas e a Rosa Maria Galas se tornou Miss Montenegro. A Rosa Maria Galas era uma das candidatas, então? Era do Clube do Comércio. Certo, certo. Mas esse já era o Miss Objetiva Montenegro? Não, esse já era o Miss Montenegro. Certo. Esse já era o Miss Montenegro. Não é o Objetivo? Não, ainda tem mais um... O Objetivo é depois? Depois. Ok. E então a Rosa se sagrou Miss Montenegro e foi representando a nossa cidade, a Porto Alegre. E eu recebi do público e das pessoas que estavam presentes naquele baile o título de Miss Simpatia. Que bacana. Então foi assim um carinho muito especial a minha participação. Isso foi em 64, né? Em 64. Isso no mês de junho e no mês de setembro acontecia o concurso de Miss Objetiva do Rio Grande do Sul, que era realizado pela Associação dos Fotógrafos e Cinegrafistas do Rio Grande do Sul. Isso também era um concurso de âmbito nacional e depois, mais tarde, também tive a oportunidade de participar. Então, fui representando o Montenegro no mês de setembro, onde foram me acompanhar o saudoso Vitor Baissamers e o Clóvis também estavam presentes na Associação Gondoleiros em Porto Lá, nessa noite, foram mais de 20 candidatas de todas as cidades do Rio Grande do Sul e eu tive a honra de receber o título de Miss Objetiva do Rio Grande do Sul. Na verdade, então, se fosse Miss Objetiva do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, primeiro convidada para representar Montenegro neste concurso. E chegou a haver uma etapa eliminatória em Montenegro ou não? Não, não. Eles foram me convidados devido ao título que eu tinha recebido de Miss Simpatia no concurso de Miss Montenegro, né? Mas na época não teve princesas do Miss Montenegro? Foram. Primeiro lugar foi a Rosa, segundo foi a Ana Maria Rigongo e terceiro fui eu. Mas eles não davam o título de... Certo, não davam o título, claro. E aí tu foste convidada para participar do Miss Objetiva, né? Exato. E foi uma festa bonita? Uma festa muito linda em Porto Alegre, onde o resultado foi dado e a gente saía de dentro de uma grande máquina fotográfica. Que bacana! Ali e recebi muitos prêmios. Visitei muito, conheci muito o Rio Grande. E aí depois então eu fui participar da etapa nacional, porque naquela época os cinegrafistas e fotógrafos de São Paulo eram os organizadores. Certo. E tinha o Miss Objetiva Nacional e o Internacional que eram feitos juntos. E então participei, quando cheguei, fui dez dias antes. Aonde foi? Em São Paulo. São Paulo. No Clube Pinheiros. Depois a gente pôde participar ainda da escolha da Miss Objetiva de São Paulo. Que legal. Depois participando no Miss Objetiva do Brasil. Houve o primeiro lugar, a brasileira ficou com o São Paulo, a segunda com o Paraná. E eu recebi o título, o terceiro lugar. Terceiro lugar. Aí de princesa do Miss Objetiva Nacional. E depois, entre as próprias participantes, elegeram a Miss Simpatia e mais uma vez eu fui agraçada então aí com o título de Miss Simpatia do Brasil. E a etapa internacional só participavam as... Aí só participava a representante, que nesse caso foi São Paulo. Certo. Bom, geralmente as candidatas que participam de um concurso, antes de participar desse concurso de maior porte, participaram em nível de escola, de concursos, de bonequinha, garotinha. Tu tiveste esse estágio ou o primeiro foi o Miss Montenegro? Não, não. Na escola não tive participação nenhuma. Mas, mais tarde, com nove anos, existia um programa na Rádio Montenegro, antiga Rádio Montenegro de Montenegro, que escolheriam uma... Queriam escolher uma rainha. Beleza. A Rádio escolher uma rainha. A Rádio Montenegro. A Rainha ZYY8 era o título. E eu não me lembro se foi o Cardona, que nessa época trabalhava, o Schwartz trabalhava na Rádio Montenegro e me convidaram para participar. Então, houve várias candidatas de vários clubes de futebol e da Associação de Montenegro e tinha nove anos, então eu fui eleita a Rainha da Rádio Montenegro. Então, que eu me lembro, eu sou a... Até hoje... Até hoje, porque nunca passei a pasta para ninguém. ZYY8. Tiveste alguma incumbência como Rainha ou foi só aquela... Foi só naquela programação. Bom, Dalma, tu chegaste a estudar, te formaste como professora no São José, né? No São José. Como é que foi esse período? Anos 60, né? Anos 60. A gente, por exemplo, eu tive muita acolhida no São José quando recebi o título, né? Com as minhas colegas que, quando eu cheguei de Porto Alegre em Montenegro, foram me receber. Aliás, a comunidade inteira foi me receber. Isso é uma coisa que nunca eu vou esquecer. Na época em que o seu Hélio era nosso prefeito, e ele me aguardava em cima do clube rio-grandense. É mesmo? Com uma coroa, um colar de acássia mimosa, e ele fez a entrega. Então, ele me abraçou e disse, Dalva, nenhum político conseguiu tanta gente reunir tanta gente na praça. Então, até hoje eu tenho uma foto que eu olho, assim, é assim um mar de pessoas. A banda marcial do São João Batista foi tocar e fui recebida com a char da cidade pelo nosso prefeito. Que bacana! Nossa Senhora! São memórias importantes, né? É, muito bonito, uma lembrança bonita. A Dalva foi professora em várias escolas, né? Sempre na biblioteca. Como é que foi essa sua? Eu trabalhei, tive classes, né? Eu trabalhei no São João. A minha primeira turma foi no São João Batista. Depois eu trabalhei no São José. Trabalhei no Iara Gaia, na escola. E comecei mesmo a vida profissional na cidade vizinha que nossa... Parecia novo? E não... Capela? Capela de Santana foi ali que comecei a minha vida profissional. Depois, na Januário Correia, e encerrei a minha aposentadoria no Delfino Dias Ferraz. Mas nesse meio tempo, eu trabalhei na Secretaria de Educação, como cedida do Estado, como professora cedida na área de educação, onde eu trabalhei com o movimento de alfabetização de adultos, no Umbral. Depois trabalhei na implantação da pré-escola no município. E participando juntamente em todas as atividades culturais da cidade. E por bastante tempo, eu trabalhei na assessoria de comunicação da Fundarte, que é o meu... Assim, como eu vou dizer, é um dos lugares que mais me deixaram marcas, que eu mais aprendi e que eu considero a melhor coisa que Montenegro tem. Que bacana. Dalva, vamos falar agora sobre a tua participação como diretora da Biblioteca Pública Municipal, Hélio Alves de Oliveira. Foram quatro anos de muita dedicação. A biblioteca foi também uma grande experiência. Tive uma equipe que me ajudou muito no trabalho, com muitas dificuldades, porque realmente o dinheiro sempre foi uma questão séria no município. Mas a gente conseguiu fazer alguma coisa. Fizemos uma pequena... Começamos uma pequena feira de livros. Então, hoje, quando eu vejo aquela maravilha na Praça Rui Barbosa, eu fico muito feliz, que é um sonho que está se realizando depois de tanto tempo. como vai estar. Começamos lá embaixo, na beira do rio, onde hoje é a Câmara de Vereadores, com meia dúzia de livreiros, somente o pessoal mesmo, aqui de Montenegro. E utilizamos muito a parte do porão, onde fizemos muitas atividades, como mora, do conto, lugar para as crianças que encarem. E todos os dias tínhamos, durante uma semana, atividades lá no cais do Porto. Naquela época, já estava revitalizado lá o prédio? Sim. Já estava revitalizado? E esse projeto, Adalva, nós temos mais um minuto e meio de programa. Fala rapidamente sobre esse projeto, quando tu eras diretora da biblioteca, que é a Biblioteca Vai Até Você. É, a nossa Biblioteca Vai Até Você surgiu, assim, da necessidade de expandir o que nós tínhamos de precioso lá dentro da biblioteca, não é? Então, nós arrumamos caixas, colocamos livros e começamos modestamente só nos setores da Prefeitura Municipal. Certo. Aí, depois, expandimos para os bancos. Que legal. É, então, foram esses dois lugarzinhos. Começando na Prefeitura, fomos até aos bancos, não é? E depois, assim, eu fico muito feliz que agora, naturalmente, com outro nome, mas que aquela ideia nossa do livro Ir Até As Pessoas continua mais forte, melhor, com melhores condições que aquela que a gente começou. Mas a sementinha foi dada em 2000. Que bacana. Adalva, muito obrigado pela tua presença aqui no estúdio da JPTV. Foi uma honra conversar contigo, Adalva. E eu que agradeço e desejo, assim, muito sucesso para vocês. Ok, muito obrigado. Conversamos com Adalva Regina Garcia Miller aqui nos estúdios da JPTV. E aí